Olá, este é mais um vídeo do canal EducaBed, e hoje vamos falar sobre os 25 anos de euro, a sua jornada de transformação econômica despontando no horizonte a possibilidade de uma moeda sul-americana. Fica com a gente até o final, pois vamos trazer muitas curiosidades e informações relevantes para que você possa também formar sua opinião. No cenário global, o primeiro dia de janeiro de 1999 marcou o acontecimento histórico, o lançamento oficial do euro como moeda eletrônica. Neste ano de 2024, celebramos um quarto do século desse acontecimento, que não apenas alterou a dinâmica econômica europeia, mas teve repercussões significativas em escala mundial, inclusive no Brasil. O euro tem importância histórica, pois na época foi uma unificação monetária inovadora. O euro nasceu como uma resposta à necessidade de fortalecer a integração econômica e política da Europa pós-Guerra Fria. A união de 12 países na zona do euro representou uma bondagem ousada, consolidando diversas moedas sob uma única entidade. Essa transição simbolizou não apenas um avanço econômico, mas também um passo em direção à poesão política. Ao longo da sua trajetória, o euro enfrentou desafios e celebrou conquistas. Uma curiosidade fascinante é a escolha dos desenhos das cédulas, representando estilos arquitetônicos de diferentes períodos históricos europeus. Além disso, o euro se tornou a segunda moeda de reserva mais utilizada no mundo, sinalizando sua aceitação internacional. A estabilidade proporcionada pelo euro contribuiu para o crescimento econômico e a redução da volatilidade nos países da zona do euro, criando um impacto na economia europeia. Comerciantes se beneficiaram da eliminação das taxas de câmbio, promovendo o comércio intra-europeu. Apesar dos desafios, como a crise financeira de 2008, o euro demonstrou resiliência, provando-se uma força estabilizadora. O euro não é apenas uma moeda regional, tornou-se um ator global, com repercussões mundiais. Sua presença nas reservas internacionais e em transações comerciais reflete uma posição consolidada no cenário financeiro mundial. O surgimento do euro também influenciou o debate sobre diversificação das reservas globais, desafiando a hegemonia do dólar. O Brasil, embora não faça parte da zona do euro, não escapou das influências do euro, e com ele aprendemos missões e expectativas de oportunidades. A estabilidade econômica europeia contribuiu para um ambiente global mais previsível, favorecendo as exportações brasileiras. Contudo, também houveram desafios, especialmente durante as crises econômicas que afetaram a demanda por produtos brasileiros. A experiência europeia com o euro levanta questões sobre a possibilidade de uma moeda única na América do Sul. Enquanto a ideia é intrigante, os desafios são inegáveis. A diversidade econômica e política na região demandaria uma integração profunda, envolvendo políticas fiscais e monetárias harmonizadas. Também teriam aspectos positivos e negativos possíveis para o Brasil. Os positivos seriam, primeiro, a estabilidade comercial, pois uma moeda única poderia simplificar as transações comerciais, promovendo a estabilidade nas trocas regionais. Em segundo, a possibilidade de investimentos estrangeiros, pois a confiança na estabilidade monetária regional atrairia investimentos estrangeiros, beneficiando o desenvolvimento econômico dessa área. Já como aspectos negativos, destacamos os desafios de implementação, pois harmonizar políticas entre nações com diferentes realidades econômicas e fiscais é um desafio monumental e a realidade sul-americana é especialmente delicada. E em segundo, a perda de autonomia, pois adotar uma moeda única implica exceder parte da autonomia econômica, o que pode ser uma questão sensível para algumas nações. Concluindo, os 25 anos de euro não são apenas uma celebração, mas uma oportunidade para a reflexão. O Brasil, enquanto observador distante, pode aprender com essa experiência e ponderar sobre o papel de uma moeda única na América do Sul. O caminho para uma maior integração monetária é desafiador, mas os benefícios potenciais são vastos, promovendo uma região mais unificada e resiliente diante dos desafios econômicos globais. E você, o que pensa dos impactos do euro e da possibilidade de desenvolvimento desta moeda única em nosso continente? Faz sua reflexão e não esquece de compartilhar com a gente. E se você ainda não segue o canal, não deixe de curtir, compartilhar e acompanhar, pois vale sempre trazer muita informação relevante para você. Até a próxima!